Finalmente terminei o meu lanche, agora eu vou pra casa descansar, que esse dia foi muito corrido. Cheguei em casa depois desse dia corrido, agora eu tenho que deitar na minha caminha, que amanhã vai ser um novo dia. E eu tô sentindo que amanhã vai ser um dia mais corrido ainda. Ai, é, finalmente aqui, vou deitar e descansar. Amanhã, já é de manhã, ai, começar essa correria de novo. Ai, eu tenho que tomar banho antes. Ai, ai, esse banheiro é muita falta de privacidade, ainda bem que ninguém mora atrás da minha casa. Ai, deixa eu tomar banho aqui. Ai, que água quentinha. Hum, deu, acho que tá bom, não precisa muito fazer minhas necessidades. E eu tenho que ir correndo, porque hoje eu tenho que ir lá falar com o meu chefe. Eu tô com muito medo, o que será que ele vai fazer comigo? Ai, será que eu vou ser demitida? Ai, meu Deus. Como é que eu vou explicar pra ele? Ai, eu tenho que ir lá. Ah, eu vou, acho que eu já tô boa aqui. Ai, vamos lá. Onde é que é o prédio? Ainda bem que o prédio é bem pertinho daqui. Ai, eu vou lá, então. Cheguei para mais um dia. Ai, meu Deus. Oi, Douglas, tudo bem? Posso subir? O que é que você está pensando? Você não sobe de jeito nenhum. Você tem que falar com o seu chefe imediatamente. Por que que tu saiu mais cedo ontem? É que, tipo assim, eu caí lá de cima do prédio. Você tá louca? Nós podíamos ser presos. Vá lá falar com o teu chefe agora. Ó, pode pegar o card. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus, eu estou ferrada. Tenho certeza que eu vou ser demitida. Ai, meu Deus. Oi, chefe, tudo bom? Oi, eu tô sabendo que ontem você saiu mais cedo. Pode me explicar por quê? É que, tipo assim, eu caí lá de cima. Me desculpa. Não queria ter caído. É que eu tava vendo a cidade. Sem desculpa. Isso foi a pior coisa que você pode ter feito. Você poderia ter sido presos por causa de você. Você botou em risco a nossa empresa. Agora você tá demitida. E não pense em falar mais nada. Ó, seu último salário. Agora vai embora. Tá bom. Tchau. Obrigada mesmo assim. Ai, meu Deus. Eu fui demitida. Ai, meu Deus. Peraí. Ah. E agora? Onde é que eu vou trabalhar? Tchau, Douglas. Eu fui demitida. Ai, vou até pegar aqui um... Um chocolate aqui. Oi, Renata. Então, hoje foi o meu último dia aqui. É. Tchau, então. Ai, agora. Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus. Eu acho que eu ouvi dizer que tem uma vaga lá no hospital. Ai, eu vou lá conferir se tem ainda essa vaga. Tomara que sim. Porque se não, como é que eu vou ficar sem trabalhar? Cheguei no hospital. E vamos ver aqui, né? Se será que... Ai. Tem alguém na minha frente ainda. Vou sentar aqui e esperar. Enquanto isso, eu tomo milkshake aqui. Hum. Ai, que milkshake bom. Uma hora depois. Bom dia, moça. É sua vez. Vem aqui, por favor. Oi. Bom dia. O que a senhora deseja? Então, eu queria saber se tem uma vaga aí pra poder trabalhar. Olha, tem que ver com o meu chefe. Tá bom. Eu aguardo, então. Sente no banco, por favor, que eu já volto. Tá bom. Ai, ai. Tomara que esteja uma vaga. Hum... Tururu, tutu, tutu. Tururu, tutu, tutu. Tá bom. Vou terminar aqui. Moça? Oi. Tem uma vaga. Ah, sério? E é pra que tipo de coisa aqui? Função? De cirurgião. Sério? Então tá, pode ser. Como é que eu faço pra... Só assine esse papel, que tá tudo certo. Tá bom. Hum, deixa eu assinar. T, 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 t. Pronto. Agora vem comigo que eu vou mostrar ali o hospital. Tá. Eu posso botar a roupa de... Doutor? Pode, pode. Qual que é? Essa aqui? Essa aqui, ó. Essa verde aqui, ó. Tá. Pronto. Tá. Venha, cara, me siga. Aqui é a sala que chegam os acidentados, né? Digam assim, né? Tá. As pessoas. Sim. Aí aqui, a gente tem uma sala que ficam os bebês. Ai, que fofinhos. Aí aqui, a gente tem uma sala de cirurgia. Ou seja, aqui é onde eu vou ficar mais, né? Que é na área de cirurgia. Tá bom. Sim. Aqui é onde a gente faz o scanner pra ver o que aconteceu, se tem algum osso quebrado, alguma coisa assim. Ah, tá. Os raios-x. Essas máquinas são bem futurísticas, né? Sim. Aqui é o escritório, né? Do chefe. A gente também vai ver os raios-x, né? Que todos os... Que os donos aqui podem ver os raios-x, que é o escritório do chefe, né? Que podemos ver aqui as fraturas, as lesões, que podemos botar aqui para as pessoas. Ah, tá. Aqui é o gesso, né? Sim. E é só isso, o hospital. Ah, tá. Então, eu vou dar uma trabalhada aqui, cuidando das coisas, vendo como é que tá e que daqui a pouco também já vai estar o horário, porque eu cheguei bem atrasada, né? Na verdade, eu nem sei como eu consigo essa vaga. Então, eu vou lá dentro, tá bom? Tá bom. Divirta-se no seu novo emprego. Tá bom. Ai, ai. Que legal. Mas pena que não tem nenhum paciente hoje aqui. Hum... Não tem muito o que fazer. Senhorita. Oi. Você gostaria... A gente... Onde não tem cliente marcado, mas você gostaria de dar uma volta com amigas? Ah, pode ser. Já que eu não conheço a cidade direito... Então, vamos, vamos. Tá bom. Hum... Vamos ter que ir de ambulância, amiga? Porque... Não é... Eu esqueci meu carro em casa, porque eu vim de pé. Ah, tá bom. Eu vou esperar aqui, que eu acho que dê um probleminha no seu carro, né? Continua. Oi. Chegou já. Cheguei, cheguei. Entra aí. Tá bom, tá bom. Eita, calma aí. Que carro bonito. Obrigada. A senhora... Onde é que você quer ir, amiga? Ah, eu não sei. Eu quero dar uma volta pra conhecer a cidade. Eu sou nova. Na verdade, eu moro aqui faz um dia. Nossa. Mas pra falar a verdade, qual que é o seu nome? Meu nome é Maria Joaquina. E o seu? Ai, que nome bonito. O meu é Fernanda. Ai, que legal. E você mora aqui? Nessa cidade? Sim. Posso mostrar onde é que é a minha casa? Pode. Vou mostrar, então. Nossa, vamos voltar já? Aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. Sério que é a tua casa? Sério? A minha casa é essa aqui, ó. Essa aqui é do lado. Nossa, que coerência. Que legal a gente poder ficar junto assim. É melhor saber que já tem alguém que eu conheço aqui morando do meu lado. Vai ser muito legal. Vamos dar mais uma volta por aí? Vamos. Vamos comer? Vamos. Eu tô com bastante fome. Mas o que a gente pode comer? Eita, tem alguém que entrou com a gente aqui. Não faz mal, deixa eu ir. Eu vou deixar ela pra trás, vou deixar ela comendo poeira. Come poeira! Você é bem legal. Eita. Você é meio doidinha. Vamos estacionar o carro aqui, né? Tá. Hum, esse restaurante é muito bom. Eu comi ontem aqui. Vamos. E adorei. É muito bom também, eu acho. Aqui a porta. Aqui, ó. Vai querer pizza ou um cheeseburg? Olha, eu acho que eu vou comer uma pizza. Vou pegá-la aqui. Então vamos na pizza. Hoje são as meninas da pizza. Eu vou pegar essa Coca-Cola aqui também. Pizza tem que comer com Coca-Cola. Aqui é a pizza. Vamos sentar ali nas mesas de fora, que é melhor. Calma, deixa eu comprar minha Coca-Cola. Ei, nós esquecemos de tirar as roupas. Mas tudo bom. Ah, não faz mal, o doutor não briga. Ele sabe, eu todo dia vou embora com essa roupa pra casa. Ah, tá. Então é tipo uma roupa nossa. Agora vamos comer. Ai, que pizza tá boa. Eu amo pizza. Ah, eu também adoro pizza. Deixa eu tomar minha Coca-Cola. Vou tomar um refri. Hum, guti, guti, guti. Ai, que bom te conhecer. Agora a gente pode se encontrar mais. Agora podemos ser amiga, se encontrar mais. Também o meu melhor. E fazer outras coisas aqui na cidade. Foi muito legal te conhecer. Então vamos? Sim. Vamos? Vamos. Então vamos pra casa. Vamos ali junto. É, vamos. Ai, ai. A sua casa é muito bonita. A minha... Obrigada. É meia branca. É meia branca. É meia branca. E é muito legal a gente poder morar junta. Eu posso ir na tua casa agora? Como aqui? Eu vou dizer que dá de um jeito aqui que tem uma porta que junta as casas. Aqui, ó. Ah, que legal. Não percebi essa. Ah, clica aí pra gente ver. Oi. Ahn... Oi, amiga. Não conseguiu abrir a porta? Não. Tá difícil. Deixa eu tentar. Abrir, entra aí. Tá. Com licença. Deixa eu tentar aqui. Pense que está em sua casa. Pronto. Olha só. Agora a gente... Nossa, essa cozinha é igual a minha. Que legal. Na verdade é tudo meio parecido, né? Agora a gente pode apresentar uma casa da outra. Muito obrigada pelo dia de hoje. Vamos sentar aqui e assistir TV. Vamos assistir TV. Olha o Longboard. Olha o Longboard. Ai, ai. Mais um dia legal. Amanhã. O que será que vai acontecer? Então, assistam o próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí pela participação da Fernanda. E, gente, tem um aviso. Qual? Tem um easter egg no vídeo. Vocês têm que achar ele e falar aí nos comentários. Sim, falar em que parte do vídeo vocês viram um easter egg. Gente, eu espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Passa no canal da Fernanda que vai estar aí na descrição. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.